Chegou a hora da frase, Giovanna, o Papa Francisco faz aniversário hoje e marcou o tema do Dia Mundial da Paz. A celebração acontece no dia 1º de janeiro de 2020. Qual é o tema? Muito boa noite. Boa noite, Ana e a todos da Rede Vida. Jorge Bergoglio nasceu na Argentina em 17 de dezembro de 1936. O atual Papa Francisco, o aniversariante, fixou o tema para o Dia Mundial da Paz. A frase de hoje. A paz como caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversão ecológica. Papa Francisco. O Dia Mundial da Paz, inicialmente chamado apenas de Dia da Paz, foi criado pelo Papa Paulo VI em 1967. A intenção da Igreja é sempre que a mensagem não envolva apenas os católicos. A paz deve ser, para todos, independente da religião. A mensagem de Francisco para 2020 apresenta a paz como caminho de esperança face aos obstáculos e provações. A humanidade sofre com heranças de guerras e conflitos, convive com corrupção, exploração e demonstrações de ódio e violência. Diante de tantas adversidades, como construir um caminho de paz entre os povos? O Papa Francisco propõe a paz como caminho de escuta, baseado na memória, solidariedade e fraternidade. Caminho de reconciliação na comunhão fraterna e de conversão ecológica. Garantir a paz das nações é missão de todos, acreditando que o outro tem a mesma necessidade de paz que nós. É olhar para o próximo com sentimento de amor. É isto, Ana. Obrigada. 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 Obrigado.